Alô meu povo de Padre Miquel, vamos lá, a hora é essa! Amor que faz a bomba, faz o samba, Deus faz gente bamba, a bomba que explode nesse carnaval. É a mocidade levantando seu astral, amor que faz a bomba, faz o samba, Deus faz gente bamba, A bomba que explode nesse carnaval, é a mocidade levantando seu astral. Mandei um cheiro de amor, o criador, me dou sua divina solidão. E fez, fez, surgia a natureza, universo de vacinação, luz, terra e mar, Firmamento exato exato, vai lá, e numa luminosa inspiração, Veio seu homem a mais sublime criação. E assim, assim, o homem com sua ousadia, avança o sinal no jardim do amor. Dê um salto, domino a terra, terra de nosso senhor. Olha pra mim, diga quem sou, eu sou espelho, sou o próprio criador. Olha pra mim, diga quem sou, eu sou espelho, sou o próprio criador. Maraia, gênios, artistas e inventores. Fazer um mundo diferente, mexe com a vida da gente, tendo a zen sem a imaginação. Tem uma nova era, a gente não sabe o que nos espera. Vem nessa amor, pra um novo dia, brincar no paraíso da fria. Amor que faz a bomba, faz o samba. E Deus, Deus, faz gente bamba, a bomba que explode nesse carnaval. É a mocidade levantando seu astral. Amor que faz a bomba, faz o samba. E Deus, Deus, faz gente bamba, a bomba que explode nesse carnaval. É a mocidade levantando seu astral. É o juro de amor, o criador, que endosso a divina solidão. E fez, surgir a natureza, universo de vacinação. Do eixo de ter queimar, firmamentos as tuas a bailar. Obrigado, nosso padrão! E no lado de nossa filação, tem escolha mais que o brilhante e ação. E assim, assim, o homem com a sua satia, avança o sinal do chato que tomou. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, diga quem sou. Eu sou o espelho, sou o próprio criador. Eu sou o suave, sim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Fazer o mundo diferente, é tipo a vida da gente Tanto a gente é a imaginação, em uma nova era A gente não sabe o que nos espera Vem nessa loura, pra um novo dia Brincar no país, o Brasilia Amor que faz a bomba, faz o samba E Deus, Deus, a gente ama A bomba que explode nesse carnaval É uma cidade, levantamos o seu chão Alô, Grande Rio! Alô, Duque de Caxias! Vamos lá! A hora é essa! E Jair Araújo Grande Rio vem cantar Mistola é o gás, cansa por cair E a lição é preservar Leu que tem dentro de Amazonas, core Grande Rio vem cantar Mistola é o gás, cansa por cair E a lição é preservar Leu que tem dentro de Amazonas, core A explosão, da erosão Um novo planeta Água berço da vida Com a destruição das plantas e dos animais Origem do petróleo e do gás Surto na Pérsia, bem usado no Japão Fundo eterno, adoração Descansado na Europa Nova York iluminou No Brasil, medo e deslumbramento O gás é natural É nosso dia a dia É energia, desenvolvimento Com todo o gás vão te dar Amor Com muito amor foi me dar Paixão É tão brilhante Nossa chama que clareia Incendeia o meu coração Com todo o gás vão te dar Amor Com muito amor foi me dar Paixão É tão brilhante Nossa chama que clareia Incendeia Incendeia o meu coração Como é lindo E é justo Como se fosse a primavera O guardião da vida Pai, mãe, terra Do que tua, o ar ao eterno Revolta no lago, Senhor Rezado, percumida, flor Não tenha a paz do luar Passaram os cantando corboletas Pelo ar Então vamos cuidar Pra não se acabar Em Urugu, amanhã é o novo dia Onde o Brasil vai estudar Se formar ensinar Ecologia Grande Rio vem cantar Minha escola é o gás Dessa boca aí E a lição é preservar É o que tem verde Amazonas flores Grande Rio vem cantar Minha escola é o gás Dessa boca aí E a lição é preservar É o que tem verde Amazonas flores Alô, Niterói Alô, Niterói Moção Gonçalo Olha a viradura Chegando Vamos lá, mestre Jorjão O amor está no ar Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Tristeza não tem fim Felicidade sim Eu sou o que? Sou viradouro Sou paixão O amor está no ar Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Testeza não tem fim Testeza não tem fim Felicidade sim Eu sou o que? Sou viradouro Sou paixão E Tiraújo Lá, onde a vida faz a prece E o sol brilhante desce Para ouvir Acordes geniais De um violão É o reino de Ophel Rei das cabrochas Seduzidas pela sua inspiração Eu lhe disse o verdadeiro amor Do vencedor Por aclamação geral Da escola de samba do novo Que vai decantar nos seus versos A história do carnaval É na magia do sonho E eu vou Mitologia no samba Amor É na magia do sonho E eu vou Mitologia no samba Amor E aí, aí O zumbido da fatalidade Que atinge a cidade Traz mais uma desilusão Ophel caiu No abismo da saudade E voa para a eternidade Levado pela ilha da paixão Tem no seu talento Reconhecimento Num desfile Magisperal O grêmio do novo venceu E o samba do negoveu Tem um retorno triunfal O amor está no ar Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração E ser no amor tem que felicidade E ser no amor tem que felicidade E ser no amor tem que felicidade É um reino de orteiro Feito às cabrochas Seduzidas pela sua inspiração Eu lhe disse o verdadeiro amor Do meu irmão Por agora na nação geral A história de samba do mundo Vai recantar nos seus versos A história do carnaval É na magia do samba Eu vou Mitologia do samba Amor É na magia do samba Eu vou Mitologia do samba Amor No abismo da saudade No abismo da saudade No abismo da saudade E voa para a eternidade Preparo pela ilha da maixão Tem no seu talento Reconhecimento No misto Magistral O grêmio do novo venceu O samba do negoveu Tem um retorno triunfal O amor está no ar Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Vincenna não tem fim Felicidade sim O que que tem? Sou virador Sou paixão O amor está no ar Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Feliz da bateria Vincenna não tem fim Felicidade sim Vamos lá minha baiana Sou virador Sou paixão Lá no morro Lá Onde a vida faz a prece E o sol me ativete Para ouvir Acordes geniais E o violão É o reino de Ofeu Tem caixa-broxas Selucidas pela sua inspiração E o índice do verdadeiro amor Do vencedor Por a nação geral Da história de samba do povo Vai levantar nos seus peços A história do carnaval É na magia do sonho Que eu vou E que todas as vias de samba Amor É na magia do sonho Que eu vou Sonhei amor E vou lutar Para o meu sonho ser real Com a Tijuca campeã do carnaval 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 Vou lutar, para o meu sonho ser real, com a Tijuca campeã do carnaval. Nessa máquina que eu vou, nessa máquina do tempo eu vou, vou viajar, com a Tijuca te levar. A era do renascimento, de sonhos e criação, desejos, transformação, acreditar, desafiar, superar os limites do homem, brincar de Deus, guiar a vida, querer voar e flutuar. É tempo de sonhar, é tempo de alquimia, oi, querer chegar à perfeição com tecnologia. É o que? Canta aí! É tempo de sonhar, é tempo de alquimia, oi, querer chegar à perfeição com tecnologia. Na arte da ciência busca continuar, na luta incessante pra vencer o mar, e não vai e vem dessa história, o velho sonho de ser imortal. Profecia, loucura, magia, a vontade de explorar, a lua, a terra e o mar, pro futuro viajar eu vou, mistérios que ainda quero desvendar, levar. O destino é quem dirá, o amanhã como será, sonhei em amor e vou lutar, para o meu sonho ser real, vou a Tijuca campeã do carnaval. Nesta máquina que eu vou, nessa máquina do tempo eu vou, vou viajar, vou a Tijuca me levar, a era do renascimento, de sonhos de criação. Desejo, transformação, acreditar, desafiar, superar, os limites do homem, brincar de Deus, criar a vida. É tempo de alquimia, querer chegar à perfeição com tecnologia. É tempo de sonhar, é tempo de sonhar, é tempo de sonhar, é tempo de sonhar, é tempo de alquimia, querer chegar à perfeição com tecnologia. Na arte da ciência a luta é tempo de sonhar, na luta é tempo de sonhar, na luta é tempo de sonhar, na luta é tempo de sonhar, e no baileiro é essa história, o velho sonho de ser imortal, propicia, loucura, magia, a vontade de explorar. A lua, a lua quer um mar, pro futuro viajar, eu vou, 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 eu vou. Sonhei a Tijuca, campeão do Carnaval Agora sim, a cidade está feliz Olha a beija-flor aí, gente DJ Aljo Sou beija-flor e o meu tambor Tem energia e vibração Vai ressoar em São Luís do Maranhão Sou beija-flor e o meu tambor Tem energia e vibração Vai ressoar em São Luís do Maranhão Maria Mineira na E A botina e no clã de Dalmé E na luz dos seus conflitos Existe um ritual de fé Mais isolada no reino Um dia, extravisada por feitiçaria Disse Fultum Que o seu culto no novo mundo renasceria Vai seguindo o seu destino Vai seguindo o seu destino Viva pra cá Sobre as ondas do mar O seu corpo que padece Sua alma faz a prece O seu corpo é encontrar Chegou Nessa terra santa Bahia Bahia Viu a nação na cor E através dos orixás O rumo do seu povo encontrou Criou Com ele a liberdade Foi pra terra da magia Do folclore e tradição Um buquê de poesia A casa das minas é o orgulho desse chão Canta beija-flor Só beija-flor e o meu tambor Que é energia e vibração Vai berçoar em São Luís Do Maranhão Só beija-flor e o meu tambor Que é energia e vibração Vai berçoar em São Luís Do Maranhão Maria de Beira da Re Amantim no candidato E na rua dos seus povos Insistiu no ritual de fé Mas desolara do reino deia Estranizada por que te saia Disse o futuro Que o seu culto No novo mundo era seria Vai seguindo o seu destino Vai seguindo o seu destino Viva pra cá Sobre as sombras do mar O seu corpo que padece Sua alma faz a prece O seu corpo é com a terra Vai seguindo o seu destino Vai seguindo o seu destino Viva pra cá Sobre as sombras do mar O seu corpo que padece Sua alma faz a prece O seu corpo que padece O seu corpo é com a terra Chegou Chegou Nessa terra santa Bahia Viu a nação na cor E através dos orixás O seu corpo que padece O seu corpo é com a terra Por favor e tradição O buquê de poesia A casa das minas é o orgulho desse chão Sobeja-flor e o teu amor É energia e vibração Vai soar em São Luís, no Maranhão Sobeja-flor e o teu amor É energia e vibração Vai soar em São Luís, no Maranhão Sobeja-flor e o teu amor É energia e vibração Vai soar em São Luís, no Maranhão Obrigado, bateria! A nossa comunidade canta, canta, canta Da Vila! Tem dinheiro hoje? Solta o bicho! Se um dia na orquia me chamassem, com saudade perguntassem, por onde anda Noel? Com toda a minha fé responderia, paga na noite, no dia, vive na terra e no céu Se os sambas nos curtiram com a cabeça ao léu, sua presença sentindo, no ar de bebida bel, com o tempo todo a bebida, nem fui com ele ao bordel, mas sei que está presente com a gente neste laurel. Se um dia na orquia me chamassem, com saudade, nem fui com a gente neste ano, não fui com a gente neste ano. Se um dia na orquia me chamassem, com saudade, nem fui com a gente neste ano, não fui com a gente neste ano. Se um dia na orquia me chamassem, com saudade, nem fui com a gente neste ano, não fui com a gente neste ano. Se um dia na orquia me chamassem, com saudade, nem fui com a gente neste ano. Se um dia na orquia me chamassem, com saudade, nem fui com a gente neste ano. Se um dia na orquia me chamassem, com saudade, nem fui com a gente neste ano. E a bandeira, quando a gente se cometa Naquele ano, já é a bola de pata A sua vida, hoje, nota de música E a bandeira, quando a gente se cometa Brincar de nós, com porém, com simuladas Subir a voz e ver, por ser dissociado E a bandeira, quando a gente se cometa Naquele ano, já é a bola de pata A sua vida, hoje, nota de música E a bandeira, quando a gente se cometa Brincar de nós, com porém, com simuladas Subir a voz e ver, por ser dissociado Foi um grande fombor Foi um grande fombor Quando o gênero descanso O povo salvou Que coisa linda Que enorme Que enorme Que sabor Foi-se o nosso Foi-se o nosso Carnaval Ainda o sol E a terra do cabalho Não dançou E na passagem do nosso Liber ^^ Mais mourinho Nesse nosso Carnaval Também tem três Que a mover Café nas m reiterações Cal� Mas morrer Ser Belém Calcepto Feliz 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 Alô, nação Monsalense! Titia Araújo, a sensação de Jardim São Paulo. 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 Oi, Major, Major, projetou o Petrópolis. Colossada ganha para a mesa. O Palácio de Cristal onde a princesa Realizou o baile da abolição. Então, então, a república Traz a burguesia para a mesa No cassino luz acesa E o show vai começar A cidade imperial continua a encantar Serra acima, serra acima Rumo a terra dos fogos, com toda pedra Vem exaltar E poroada hoje faz poroar serra acima Serra acima Rumo a terra dos fogos, com toda pedra Vem exaltar E poroada hoje faz poroar DJ Araújo A natureza A natureza Os nativos choros Se na direita do lugar A dança de mim O obra Eu gosto de ser O centro do O Palácio O Palácio Le« O Palácio Os nativos choros Jogos O Palácio Os nativos choros O Padre E o Gabriel oise oponha Sim Os nativos Feliz O O Padre No Sub O admired O O Ao Ad demo A O Aj U O O Ale O O Coroá, toque a linda, cê é enganada, depois de cicloá, é inspirado a criar, a treva se grandecer, o maior projetou dentro da polícia, os caras da bandeira, o palácio de cristal e a defesa, realizou o vale da opção. Então, a república, nos traz a burguesia para deixar, nunca se usa a ceia, e o show vai começar, a cidade real continua a encantar. Serra acima, serra acima, vamos chegando, rumo a terra dos corpos, o povo não quer poder saltar, e coroá até hoje vai se voar. Serra acima, serra acima, rumo a terra dos corpos, o povo não quer poder saltar, e coroá até hoje vai se voar. Serra acima, rumo a terra dos corpos, o povo não quer poder saltar, e coroá até hoje vai se voar. Serra acima, serra acima, rumo a terra dos corpos, o povo não quer poder saltar, e coroá até hoje vai se voar. Eu sou a essência do samba, a minha raiz é de banda, sou mangueira. Eu sou a 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 mangueira. Ele pode começar, se inscreve também também. Muito lindo! Sou mangueira, o tronco forte que dá tudo a vida inteira Eu sou a essência do samba, a minha raiz é de mamas Sou mangueira, o tronco forte que dá tudo a vida inteira Mangueira! Chegou a rainha! Alô, baixinhos de todo o Brasil! Põe a luta, meu povo! Vamos lá! Bata palmas, ela já cercou em meu coração X marcou! Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor! Bata palmas, ela já cercou em meu coração X marcou! Xuxa, eu te amo, meu amor! Pilares! 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 Batam palmas ela já chegou, em meu coração se marcou Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor Batam palmas ela já chegou, em meu coração se marcou Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor Batam palmas ela já chegou, em meu coração se marcou Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor Batam palmas ela já chegou, em meu coração se marcou Xuxa, eu te amo, eu te amo, meu amor Vim no batuque bateria, em meu coração se marcou Vamos lá! Vamos lá, criançada! Vamos lá, eu te amo! Gosto assim, levante, agora é pra valer, segura! DJ Araújo E brilha meu São Luís, pumba meu boi vai dançar No seu balanço, minha escola vai passar E brilha meu São Luís, pumba meu boi vai dançar No seu balanço, minha escola vai passar Explode! Explode a fonte, joga da fonte do milhão de poesias Vem me estrela no binário, abrilhantando o nosso show De fantasia com a magia da canção, ô! De fantasia com a magia da canção, ô! Mulher, mulher de voz, amor, marrom, guerreira O dom da voz lhe ajudou a encantar Meu vinho, moleque, dançou ao som do trompete Se encantou com a sedução Da cor sublime e raiz do Maranhão Eu usufruco, usufruco da disputa A menina foi à luta e entregou-se às emoções E com a luz do seu afã fez a mangueira do amanhã Uma esperança a novos corações Canta marrom, canta marrom É preto, é o mundo inteiro, quem tu és Quem tu és? Porque hoje a minha ponte, colore de velhubrante Coloque a esta avenida a teus pés E brilha, meu São Luís Um bar, meu boi, vai dançar O seu balanço, minha escola vai passar E brilha, meu São Luís Um bar, meu boi, vai dançar No seu balanço, minha escola vai passar Explode Explode a ponte Tomada a ponte, eu sou um grande policial Vem me serenulidar A vida do nosso chão E fantaseia com a magia da canção E fantaseia com a magia da canção Mulher, mulher que gosta do amor Marrom, guerreira O dão da ponte ajudou a inventar Meu rio, moleque, dançou ao som do trompete E então, com a seleção Da força o pleno e raiz do mar E o do fogo O fogo da disputa A menina foi à luta E entre doces e emoções E com a luz do seu afã Fez a mangueira pra amanhã Uma esperança Amar nos corações Canta, mamão Canta, mamão Vai crescer o mundo inteiro Quem tu és Quem tu és O que ouça a minha voz Coloquei o dinheiro no branco Coloque esta menina I Muham Que brinhe a Deus Tr Tinselo com a magia da canção Conta, mamão Conheceu o petróleo de transferência Educando o pecado E Or iceberg Que brinhe a Deus Para desenvolver lei nouke De fantaseia, com a magia da canção De fantaseia, com a magia da canção Mulher, mulher, tem nosso amor Marrom, bebeira, mudou da voz Alô, estás! Uma bateria, me dava de ouro Vamos lá, cinza! Clareou, 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 clareou A dança já vai começar Oba, oba Clareou, clareou, clareou A estácio tem a lua como par A estácio tem a lua como par O que é hoje? Pois em dos carajás De nada existia Até que a nasceu e cria Na praja, o luz da lua nova Desde a terra e a flora A palma, o rio e o mar O verdadeiro paraíso Já tem do éter Ou quem sabe chagri lá E assim A lua dançou E se fez crescente E revelou E revelou O reino das pedras verdes Os guaguales Os guaguales E os assassins Cantão e a mãe da mata Que protegiam as amazonas Travam as guerreiras da nação E caminhadas Bota fogo na fogueira Pra clarear Cair fora planejante Não quer parar Se vai da luna e malumina Manda soltar O reino das pedras Pra lua cheia e libertar Bota fogo na fogueira Bota fogo na fogueira A lua minguante Não tarda a chegar Quando vier Reduzirá a claridade Será consigo a maldade Os odíaco dançará As bruxas negras Casarão com Satanás Cuidão de algo mais Um verdadeiro salvar A rádio da lua partiu A lua negra chegou Na busca do amor O preto e o branco é colorido Tudo é mais lindo No nosso interior Clareou 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 E afora, a pau no rio e o mar, o verdadeiro paraíso, jardim do Éden, quem sabe chegará. E assim, e assim, o homem se fez presente, me revelou, me revelou, O que? Osinho! Vamos lá! E assim, o homem é muito amada, se protegia as amas mortas, pra paz guerreira, a nação e cadeia, me coloca fogo na guerra, a caia, vai embora, o suficiente, qualquer paz, se faga a lume, não ilumina, manda soltar, precioso, o bem, a rua cheia, a pedra, a caia, vai embora, o suficiente, não quer parar, se faga a lume, não ilumina, manda soltar, precioso, o bem, a lua cheia, a libertada, a cão no mar, a cão no mar, me parceira, o poder de contemplar, estas deusas que estão, sob sua proteção, que a lua me pôr, se lançar, vai chegar, quando vier, reduzirá a claridade, caralho, se fuma maldade, o solteiro dançará, as luchas negras casarão com Satanás, um prao, cheio e algo mais, um verdadeiro sábado, a luz da lua partir. A lua terá, medalha de ouro, a luz da lua estar, se correndo, no merda lindo, no mars interior, clariou, 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 a dança já vai começar, oba, oba, clariou, 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 a estátua tem a lua como par, Alô, meu amor, desculpa! Mas a sua filha na bolsa Por encontrar Coisinhos carajás Que nada existia Até Canancio e Final Na praja o mundo da lua nova Desde a terra e a flora A forma o rimar Minha mocidade Alô, meu povo de Padre Miguel Arrebenta a nossa cidade Explode o amor, é carnaval O mundo se abraça pela paz universal Explode o amor, é carnaval O mundo se abraça pela paz universal Desperta, desperta Uma luz lá do céu planeou Unindo o céu e a terra Iluminado eu vou Vem abraçar Felicidade Vem amor no coração Juntou a paz Na humanidade Num beijo e um aperto de mão Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade A alegria A alegria O mundo se abraça pela terra Foi brincando com a terra E a criança se encantou Na lua do sol da primavera É flor da nova era Que desagrochou Embala no seu coração Quando amanhecer amado Vem de Deus essa missão Os olhos dos anjos da terra Os olhos dos anjos da terra Acendamos eterno da bondade e da razão Explode o amor, é carnaval O mundo se abraça pela paz universal Explode o amor, é carnaval O mundo se abraça pela paz universal Explode o amor, é carnaval Carnaval Uhul Unido o céu e a terra Iluminado eu vou Em abraçar Felicidade Vem amor no coração Juntou a paz Na humanidade Um beijo e uma peça de mão É a peça de mão Eu vejo bem Vencer o mal A mocidade A alegria Meu amor de mal Com a tristeza, é um povo em plena harmonia Eu quero amar, amor, eu vou Ser feliz nessa paixão E a minha alegria conquistei seu coração Eu quero amar, amor, eu vou Ser feliz nessa paixão E a minha alegria conquistei seu coração É bom que o país sem guerra Foi brincando com a terra Minha criança sempre andou Na luz do sol da primavera É toda uma era que desabrochou Embala no seu coração Para mais ser amado, ver de Deus Essa missão Os olhos, os anjos da terra Acertamos eternos na vontade e na nação Esporte o amor, é carnavão O mundo se abraça pela paz e missão Esporte o amor, é carnavão O mundo se abraça pela paz e missão Obrigado! É como o estúdio, amor, é carnavão O mundo se abraça pela paz e missão O estúdio, amor, é carnavão O mundo se abraça pela paz e missão Obrigado, mocidade! Isto sim é a tradição Olha que glória, que beleza de destino Pra esse menino Deus executou Ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo Com muito orgulho Quem quer dinheiro O apielzinho vai subir Qual é o prêmio, louvarde, diz aí Qual é a música, quem sabe, canta aí Quem quer, quem quer, quem quer Quem quer dinheiro O apielzinho vai subir Minhas colegas de trabalho Que beleza de auditório Abre a porta da esperança Ela moro na TV Boa noite Boa noite, Cinderela Eu gosto, eu gosto Gosto de você Em nome Em nome do amor Eu, eu, eu quero morrer de prazer Laiá, laiá, oi Laiá, laiá, oi É um baú de felicidade Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Olha que glória, que beleza, que destino Pra esse menino Eu descero Ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo Com muito orgulho Foi cá, ganhou Nasceu na barra do Rio de Janeiro Esse artista é o herdeiro Da nossa tradição Foi do rádio, minha gente Hoje na televisão Foi padrão Faz um dia mais contente A alegria do bolão Qual é o prêmio, não vai te dizer aí Qual é a música, quem sabe, canta aí Quem quer dinheiro Papielzinho vai subir Qual é o prêmio, não vai te dizer aí Qual é a música, quem sabe, canta aí Quem quer dinheiro Papielzinho vai subir Minhas colegas de trabalho Que beleza, que beleza de auditório Abre a porta da esperança É namoro na TV Boa noite Boa noite, Sidereta Eu gosto muito Gosto de você Em nome do amor Eu quero morrer de prazer Laiá, laiá Oi Laiá, laiá Oi É um baú de felicidade Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Silvio Santos, vem aí Canta aí, canta aí Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Que que tem? Silvio Santos, vem aí Olha que glória, que beleza de vestido Pra esse menino, Deus reservou Ele cresceu, ele venceu, vivi sobre isso Com muito orgulho, foi pra ver o outro Nasceu na lágrima Amor, voltei! Vamos embora minha caprichosa de pilares! Eu vou atrás do bola preta Segura meu bem na chupeta Eu vou atrás, atrás do bola preta Segura meu bem na chupeta e venha amar Maramarama, que maramarui Do obelisco a praça Mauá, Mauá Tô ligadão nessa coroa toda boa Que ainda tem muito pra dar Nostalgia, foi nostalgia Tomou conta de mim Que felicidade, muda da cidade Vem no toque do meu tamborim E roça, roça, e passa, passa A minha dama é a paixão da massa E roça, roça, e passa, passa A minha dama é a paixão da massa e pega amor Amor me leva No capricho vou sonhar, sonhar Na galeria cruzeiro No municipal vou me acabar Minha avenida central É arte, é meu carnaval Saudade, o amor viaja na lembrança Eu vivo com a cara de esperança A liberdade faz meu ideal Eu vou atrás do bola preta Segura meu bem na chupeta Eu vou atrás, atrás do bola preta Segura meu bem na chupeta e venha amar Maramar, amar, amar Maramar, amar, amar, amar Do bem e sua praça Mauá, mauá Foi ligado nessa coroa Porta boa Que ainda tem muito pra dar Nostalgia Oi, nostalgia Tomou conta de mim Que maravilha Que felicidade Muita da cidade Vem no toque do meu tamborim E roça, roça E passa, passa E devagarinho A minha dama é a paixão da massa E roça, passa E passa, passa A minha dama é a paixão da massa E vem amor Amor Me leva Me leva No capricho vou sonhar, sonhar Na galeria cruzeiro No municipal vou me acabar Opa Minha avenida central É arte É meu carnaval Que saudade Saudade O amor Que é cada alegria Minha bateria E a cara Minha esperança Brasil 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 Eu vou Eu vou atrás Do pau Preta Segura meu bem Na chupeta Vem, vem, vem Eu vou atrás Do pau Preta Segura meu bem Na chupeta E vem amar Amar Alô Guerreiro Leandro Isso é tudo pra você Meu presidente Eu vejo a praça Mauá Mauá Tô ligado nessa coroa Toda Amor Um beijão com as minhas vaias E ainda tem Nostalgia DJ Araújo A sensação de Jardim São Paulo A cruz por fundo agora é sério Canta 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 Moreira Segura Obata Lá Mandou chamar Seus filhos A luz de ouro Que lá Contou o infarto Destino Sorrigro E venci tantas correntes A glória de quebrar todos os trilhões Na volta das espumas flutuantes Mãe África receba seus leões Durupado o tambor Atravessando o mar Que é manjar No sangue trago essa chama verdadeira A exato brasileira Sua muda Durupado o tambor Atravessando o mar Que é manjar No sangue trago essa chama verdadeira A exato brasileira Sua muda Quem chega Quem chega Porto nobrega Se é povo Que se mistura Que semba Se feitando Carnaval Pelas procuras Na fé De meus orixás Acheveu De louco Temor e proteção Ao anel do dragão Que tá com uma união A união é bonita Que a gente acredita Na força do irmão No continente africano A ecoar A hipopéia A cruz Vitoriosa A classe da nação Tem cheiro de beijo e no xerê Alavê Preparo a cara No tender Salve o xaxá Salve toda a negritude A tijuca vem contar Uma história de atitude Tem cheiro de beijo e no xerê Alavê Preparo a cara Não tem cheiro de beijo e no xerê Salve o xaxá Salve toda a negritude A tijuca vem contar Uma história de atitude O batalá O batalá Vamos lá O batalá O batalá Seus filhos A luz do ouro Pilar Com luz no impar Destino Destino Sou rico e venci tantas correntes Eu sou negro A glória de quebrar todos os grilhões Na volta das espumas flutuantes Mãe África Mãe África Receba seus leões No rupo do tambor Acabeçando o mar Que é manjar No sangue trago essa chama Verdadeira A exato brasileira É peste No rupo do tambor Acabeçando o mar Que é manjar No sangue trago essa chama Verdadeira A exato brasileira Doar do tambor Quem chega Quem chega Pouco no terra Se afurou E se mistura Que sem base Fez campo No carnaval Pelas escuras Na pele Meus orifás A cheveu de loucura Que derrubou em população Ao anel do dragão De dar uma união A união é bonita Parabéns Preparo agora Jé No tendê Salve o chachá Salve toda a negritude A Tijuca vem contar Uma história de atitude Jogada Música A manna de terra Alô São Gostrado Olha a viradouro Titã De vermelho e branco Amor O samba Seja onde for Terra, céu e mar De plantes abertos Que emoção A vira touro mora no meu coração Vem, 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 vem com medo, vira touro Vou se amar, virar um fogo É a ser a mar, de vacios abertos Que emoção A vira touro mora no meu coração Brasil, Brasil Terra de encantos mil Em camis de geração Alterando os conceitos e sentindo a criação Vindos de além mar Não poderiam imaginar Quanta beleza, a natureza Dos nativos é do lar Nas obras de pedra, sabão Parou com fé e devoção Nas tensas Eu vi trocar A nova raza brasileira Com a moda de Paris A burguesia faz seu carnaval Resiste, reduz, o samba E o artista que desce o visual Mas chega, chega De ver que tantos sonhos desabastam A humanidade deve mudar Favela, oh, favela O teu passado me faz lembrar Dos tempos em que a noite estrelada Salve dava a morada Obrigado, meu senhor Por ter iluminado A mente desse homem É um mundo consagrado Que fez cidade sem irmão Museu, como um nome espacial Arquitetão, folias Na poderosa sou o astro principal De vermelho e branco amor Vou salvar, seja onde for Terra, céu e mar De vacios abertos E de emoção A viradora mora no meu coração Vem, 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 vem Vem, virador Brasil, 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 Brasil Em que a bicicleta é nação Alterando os conceitos E sentido a criação Vindo de além mar Não poderiam imaginar Quanto a beleza A natureza Pros nativos é o lugar Nas obras de pedra, salão Barulho, barulho, barulho e devoção Vai cantar Na agência Eu que ouviu Eu que vou dar A nova roça brasileira Com a moda de Paris A polícia bateu carnaval Existiremos o samba E o artista que deu o salão E o artista que deu o salão Chega Chega Direitando o sonho de salvar A maldita A maldita que deu o salão A biela ouço, parceira O teu passado me faz lembrar O tempo tem a noite encerrada Salve, cavalo, morada Obrigado, senhor Por ter iluminado A mente deste homem Pelo mundo consagrado Que fez e faz e sem igual Museu, museu, comunhão espacial Arquitetão, comunhão e milhares Aponteose, sou o rato principal De vermelho e branco a louco O samba Seja onde for Terra, céu e mar De braços abertos Que emoção A vida toda mora no meu coração E a vida toda mora no meu coração E a vida toda mora no meu coração Vindo já em mar, não poderia imaginar Quanta beleza, a natureza Dá-lhe por tela, a poeira A poeira, o samba vai matar poeira Tem joeira, em Oswaldo Cruz e Madureira A poeira, a poeira, o samba vai matar poeira Tem joeira, em Oswaldo Cruz e Madureira Ó, África, África, encanto e magia Isso nasce a mentoria, razão do meu cantar Nasceu a liberdade, a ferro e fogo A mãe negra viu o jogo, viu como delirar Deixa falar, deixa falar Esse batuque gostoso não pode parar Entra na roda, entra na roda, entra Tá bem por tela, é melhor se segurar Achei, 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 vem de luanda Sacode, leve, fude a cidade Trazendo a bandeira do samba Na boca é o ódio da felicidade Achei, achei, vem de luanda Samba é o ódio, sacode, leve, fude a cidade Trazendo a bandeira do samba Na boca é o ódio da felicidade Achei, meu samba Samba é nó na madeira É mulher que é justiço, é preciso bancar Resistência que a força não calou Arco de índio, cruzado da poeira Capoeira, o samba vai levantar Poeira, tem joeira Tem a foto, cruz e madureira Capoeira, capoeira Alô, madureira! O samba vai levantar Poeira, tem joeira Tem a foto, cruz e madureira A África, a África, o samba foi batia Isso nasce a memoria Anão do meu cartão Nasceu a bandeira da terra e o fogo Na maneira que o chão O grito não virá Deixa a falar Deixa a falar Poeira, deixa o marido Você não pode parar Entra na roda e o Entra na roda e o Tá recorrendo a melhor A África, a África, o vento anda A sacola e negros de a cidade Trazendo a bandeira do samba O grito não virá A África, a África, o vento não virá A África, a África, o vento não virá Vem ir pra o A África, o vento não virá A cidade Trazendo a bandeira do samba Na força da felicidade Samba é igual a madeira É moleque, é justiça Eu preciso esgotar Mesmo sempre é que a força não acabou A bonita e a missão A poeira A poeira O samba pode matar A poeira É joeira Tem a poeira A poeira A poeira Samba pode matar A poeira Tem a poeira Tem a poeira A poeira A poeira É só sabedoria Anão do meu cantar Nasceu a liberdade A fé e o fogo A mais negra que o santo Tem a poeira Tem a poeira Tem a poeira Oh, 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 oh Tem a poeira O que o santo Tem a poeira Tem a poeira A poeira Isto sim, é a tradição Vamos chegando Vamos chegando A água E tem a poeira A poeira A poeira A poeira Passar os tempos Eu ficava observando A passarada A recuar E tive um sonho Tão bonito E além do infinito As estrelas Iam buscar Outra mitologia De carruagem Apenas Profetizava Profetizava o escritor Revolucionava Com seus projetos Do pintor Oh, será a verdade? Será a verdade? Oh, será, será De carruagem De carruagem Com a poeira Oi, viajando Viajando para o sol Com o palhaça de cera Será a verdade? Oh, será, será De carruagem Com a poeira Oi, viajando Viajando para o sol Diga lá Com o palhaça de cera Incrível Fantástico Com meus valores Encantei Paris Deixando o mundo Deslumbrado Me acola outra Doce Na minha casa Eu vi que a tela É azul O rei bem alto E já pontei Na lua Hoje com a tradição No coração Voando para qualquer lugar Eu vou Vou voar De asas delas No céu do meu rio De janeiro Eu vou voar Termina a guardar Natureza Tentindo o cheiro Azul do mar Como o mar De asas delas O céu do meu rio De janeiro Eu vou voar Termina a guardar Natureza Tentindo o cheiro Azul do mar Desde os tempos Desde o começar De asas delas Vamos chegando Tradição Vamos chegando Vamos chegando De voar De voar Tentindo o sonho Tão bonito De asas delas E o inferno As estrelas Viu Seu Vem da manhã Boca de todos De carruagem De carruagem Você vai alcançar Vamos morir Pega do meu ar Busquei Pra quê? Lugar no paraíso Revolta Meus sonhos Meus sonhos Final De carruagem Não tem vinte Sou bicho Homem de voar De vanear De vanear O passarinho Passar Quero ver Quero ver Quero poder voar Eu quero Quero poder voar Oi, com sua pena Com sua pena Profeitos A mão Espírito Ateria Norte A dez Eu revolucionava Com que? Com seus Trajeiros Meus sonhos Será verdade Será verdade Será, será De carruagem De carruagem Vai viajando Viajando Para o sol Diga lá O pão Pagasão Será 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 Verdade De carruagem Vai viajando Viajando Para o sol Diga lá Com o pão Pagasão Será Incrível Obrigado Meu presidente O pão Próximo Meus valores É que eu tenho París Tá direito Deixa o mundo É que diz Deixa o valor Tá todo Diz Tá viajando O dia É que vai Assur O ele é A luz Já Você Tá Doar Hoje Com a tradição Coração Voando Pra qualquer lugar Eu vou Vou voar Virar A delta O céu Do meu Rio de Janeiro Eu vou voar Teres Vira A natureza O sentido Cheio Azul Do mar Vou voar Virar A delta O céu O céu Do mar O céu Do mar O céu Que ele Irá A natureza De ser No chão Azul Do mar Desde os tempos E ponho So grande Rio Quero ouvir Amor Dando um banho De cultura Eu vou O abraço A galera Quero ouvir A galera Liberta Lindo como O povo Só eu sou DJ Araújo A grupo Forbou agora É sério Canta Caxia Segura A Caxi Meu No goiá 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 O Caporé Está em festa Os mundos Vêm pra brincar Aê Eu Caxi Meu No goiá 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 O Caporé Está em festa Os mundos Vêm pra brincar Mas sonha Sonha A grande Rio É um sonho Em águas Claras Eu quero sonhar Rejeitar A vida De alegria Pra quem um dia O sol Não te despertar Chegaram Cheio de esperança Não sabiam Dos mistérios Que teriam Que contar Essa mata Tem secretos Que o homem Não consegue Desvendar É um mundo De encanto E magia Perfume Fantasia Cicatriz E a Amazônia Fez chorar Olha o índio No caminho É caçador Meu cavalo é de fogo Eu vou que vou Se a selva é perigosa Meu amor Rondônia é alegria Esqueça a dor Olha o índio No caminho É caçador Meu cavalo é de fogo Eu vou que vou Se a selva é perigosa Meu amor Rondônia é alegria Esqueça a dor Foi assim Era o Eldorado Do latex No Brasil A riqueza Que a cobiça alimentou Nessa história De sangramento No cadáver de metrópole Tudo começou O Acre da Bolívia ganhei E a borracha Para o mundo E cortei Cada dorme É uma vida A vida é uma flor Na Maria Louca Deliano Eu vou Em sucata O meu sonho Terminou Vou voltar Para onde não fui O seu encanto É que me seduz Aêêêêêô A tarde Que eu não vou errar Goiá Goiá O barco É que sai em festa Hoje vou tudo Vem pra brincar Mas sonha Sonha A grande rio É a sonha Vem me abaixar Seu canto sonhar No cocô É que me dá A vida é de alegria Pra quem um dia O sol no que despertar Chegar Cheio de esperança Não sabia Que os inferos Que deveriam lhe mudar Essa mata Com esse medo Que o homem Não consegue desvendar É um mundo De canto e magia Perfume e fantasia Cicatriz Que a maçã Deixou É caçador Meu cavalo É de fogo Meu corpo Se a salva é perigosa Meu amor Contou-me alegria Esqueça É de fogo É de fogo É de fogo É de fogo Meu cavalo É de fogo Meu corpo Boate da bonita E a borracha E a borracha Para o mundo Eu me esporte Cada domenço É uma vida A vida é de amor Na maria louca Deirando eu vou Esse cara O meu sonho terminou Vou voltar Pra onde não for O meu patrão O seu encanto Segura Segura De leão Caracate Deu Goiá 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 Simbora Império Serrano Quem não se comunica Se trumide Quando fica Fica na saudade Fica Quem não se comunica Se trumide Quando fica Fica na saudade Se liga A ligação Vai ser preciso Aviso Que a dor é Comunicado Caminhamento Estradejou Como a gente Tá pra cima Se comunica Quando o correio Sai Como o correio De vermelho Na imensidade E vai dizer E vai dizer Que a saudade Machucou Meu coração Como o correio Vai Como o correio De vermelho Na imensidade E vai dizer Ou E vai dizer Ao meu amor Que a saudade Machucou Meu coração É um pregoeiro Pregoeiro Pregou A pregoeiro O mercado É todo seu Independência Ou morte Grito forte Que valeu Vou de casa Vou de casa Olha o carteiro É a casa De quem nunca me esqueceu Olha o jornal Jornal Jornaleiro Jornalista Reportagem Revista Imprensa Em comunhão Leva tudo Tudo em primeira mão Alô 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 Não se comunicou Dançou Alô 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 Não se comunicou Dançou Via rádio A rádio Difusão Está no ar Seu sucesso É notório Fez tanto a fita Popular Novelas Programas De auditório Indiscutivelmente É a era Da televisão Eu quero ver Um tão instante Presente Se faz presente Satisfaz nossa visão E até a lua Até a lua Lá no céu Não chega a dia Em Bratel Quem não se comunica Se trombica E confica Fica na saudade E fica De quem não se comunica Se trombica E confica Fica na saudade E fica Se nunca liga A sua pessoa Alô 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 O meu coração pregoeiro, pregoa pregoeiro, o meu carro é como seu. Fala meu povo, canal DJ Araújo do Recife. Eu estou passando aqui rapidinho para pedir aí a sua ajuda para o Pix. Lembrando que o Pix está aparecendo aí na tela, é o número do nosso celular. Se você gostou aí desse conteúdo e quer que a gente faça mais conteúdos legais como esse, deixe aí o seu Pix de qualquer valor e ajuda demais aqui o nosso canal DJ Araújo do Recife.